Olá, empreendedor! Muito bem-vindo à Feira do Empreendedor do Sebrae São Paulo. Hoje vamos bater um papo direcionado a você que está na dúvida e buscando alternativas para gerar um negócio de sucesso. Nem sempre o caminho mais curto entre dois pontos é uma reta. Há várias possibilidades para montar um negócio, tanto para quem busca um modelo mais independente ou para quem procura um negócio consolidado, como, por exemplo, franquias. Para entender melhor cada uma dessas modalidades, vamos conhecer dois personagens e seus empreendimentos e ainda entender como eles decidiram empreender. A gente resolveu optar por franquia por essa segurança. A gente tinha experiência na área comercial, mas faltava para a gente todo o suporte na área operacional, na área de contratação, de RH. Então, essa opção pela franquia foi a mais acertada que a gente optou naquele momento. A principal dificuldade foi a contratação e montagem da estrutura, no modo geral. Encontrar os profissionais que se adequassem ao perfil que a gente precisava. Então, por isso que a gente precisou desse suporte. E a adaptação para as exigências do franqueador? É aí que eu vou falar para você, né? O franqueado tem que procurar uma franquia que esteja de acordo com o perfil dele. Quais as dicas que você daria para quem está numa dúvida? Ah, vou para o lado da franquia, não vou? É, justamente. Eu acho que é muito para o lado desse do perfil. Se você é um empreendedor agressivo, entenda que as regras podem ser limitantes para você. Se você tem um perfil moderado, um perfil de entendimento dessas regras que regem a franquia, muito que bem, você vai ser feliz, você vai seguir adiante. E as estratégias que já são definidas pelo franqueador? Olha, isso para mim foi facilitador. Entendendo todas as estratégias. Na verdade, todo o sistema operacional, estratégia, definição de fornecedores, para mim ajudou bastante. Já a Michele Tomaz optou por empreender em um modelo de negócios idealizado por ela mesma. A gente abriu como uma casa de bolo, sem pretensão nenhuma. A gente estudou aqui o que a gente tinha na região. Eu tenho clientes que me trazem receita. Essa é a liberdade que a gente queria ter, para poder criar, para poder desenvolver e para poder oferecer para o público o que pudesse. Michele está há três anos no ramo. Muitos desafios foram sendo derrubados. Você tem que controlar toda a estrutura, porque não é você fazer um bolo em casa. Você tem toda uma estrutura que você tem que definir, você tem que criar um padrão na tua loja. A gente foi em busca do Sebrae, participou de palestras, a gente estava todo no foco. E eles ajudaram a gente nisso, a definir uma linha, a encaminhar a gente da melhor forma possível. Tem que ter muito carinho, tem que ter muito amor pelo que faz, estudar muito, tudo. Acho que isso é o principal, é você focar nesse sonho e transformar isso da melhor forma possível. Aí, empreendedor, viu só? Conhecemos dois personagens com perfis diferentes, caminhos distintos, mas totalmente viáveis. E você se identificou com algum deles? Então aproveite esse momento na Feira do Empreendedor para colocar em prática suas ideias ou então conhecer um pouco mais sobre o sistema de franquias. E aí, empreendedor, viu só o sistema de franquias.